Esse é o DJ Millie, eu vou te dizer qual é Mas ele tá fechado, conduzindo o cabaré DJ Millie, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Pra eu ficar à vontade, onde é a dor de mulher Pra eu ficar à vontade, onde é a dor de mulher Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Vai sentar na 17 por menor cara de mal Tenta fechar pro DJ Millie porque o moleque é mau Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Vai sentar na 17 por menor cara de mal Tenta fechar pro Douglinha porque o moleque é mau Feito a pôr DJ Milha e fazendo caralho DJ, DJ, DJ Milha, solta a putaria DJ Milha, solta a putaria Esse é o DJ Milha, eu vou te dizer qual é Mas ele tá fechado, conduzindo o cabaré DJ Milha, aquele pick, aquelas coisas, meu irmão Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Vai sentar na 17 e pôr menor cara de mal Feita pro DJ Milha porque o moleque é mal Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Mas elas gostam, gostam de sentar no pau Vai sentar na 17 e pôr menor cara de mal Feita pro DJ Milha porque o moleque é mal Feita pro DJ Milha e fazendo caralho DJ, 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 DJ Milha, volta a petaria DJ Milha, volta a petaria Feita pro DJ Milha, volta a petaria Legenda Adriana Zanotto